Fala galera, aqui é o Ryora e eu tô aqui pra poder te informar de que a Twitch tá dando ali, né cara, uma cor nova da Kami, beleza? Então você pode adquirir essa cor nova ali da Kami no Street Fighter, ela que é para o Outfit 2. E eu vou te explicar aqui como que você faz pra adquirir essa cor aqui da personagem. Vou te mostrar aqui a cor, tá aqui na tela, essa é a cor nova da Kami, é a X1 que eles estão chamando e ela tem essa cor aí que lembra a própria Twitch, né, com esse roxo ali. Eu achei muito bonito aqui por sinal, eu gostei bastante aqui dessa cor. E se você quiser adquirir ela, se você quiser ganhar essa cor aí, é o seguinte, pelo que eu li, você tem que se tornar sub do canal da Twitch. No caso você aí, se puder ajudar o nosso canal, manda um sub no meu canal da Twitch quando eu estiver ao vivo jogando Street Fighter, que é, pô, o tempo inteiro ali eu tô jogando Street Fighter, né? E quando eu tô jogando Street Fighter aqui no YouTube ao vivo, eu também tô ao vivo na Twitch. Então, basta você se tornar sub ali na Twitch enquanto eu estiver jogando Street Fighter e você vai receber na sua conta aí a chave da cor pra você poder adquirir. Porém, tem alguns detalhes importantes. Se você já é sub, tá bom? Não vai contar. E também, se você tem Amazon Prime, eu sempre falo, se você tem Amazon Prime, você tem um sub de graça. Mas o subprime também não conta. Então, tem que ser um sub novo. Se você nunca foi sub, você mandou um sub enquanto eu estiver jogando Street Fighter e você ganha. Ou então, um sub de presente. Então, se você já é sub ali, você pode mandar um sub de presente pra alguém no meu chat e você vai ganhar ali a cor também, tá bom? Você tem que ativar até o dia 2 do mês que vem porque aí, depois disso, o código para de funcionar. Então, pelo que eu entendi, essa cor aqui, não sei se realmente vai voltar, mas pode ser que nunca volte. Aconteceu isso com Street Fighter 5. Várias cores nunca voltaram. Então, pode ser a última, a primeira e única chance, né? De a gente conseguir essa skin. E aproveite que a gente tá no subtember, que no caso, a Twitch tá com 30% de desconto no valor dos subs. Então, é mais barato ainda pra você adquirir essa cor que eu achei bem bonito. Então, é isso. Vídeo informativo aqui pra você. Quero fazer muito mais disso. Um vídeo sem muita edição, mas já te informando bem rápido do que tá acontecendo nos jogos de luta. Se você gostou da ideia, deixa nos comentários e, claro, deixa aqui em like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Então, é isso. Te vejo no nosso próximo vídeo.